Vai pensando que eu esqueci de tudo Não guardei rancor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela cinza, de neguinho sujo E pra ficar comigo era mó treta Mas tempo ruim passou, o mundão girou Antes não queria, mas hoje você me quer Infelizmente amor, ó como eu tô Lembra dos menor valer Vida mudou, pois é Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um ABM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera ser dadada, que impecante Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um ABM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera ser dadada, que impecante Espera ser dadada, que impecante Saiu de dioria, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai pensando que eu esqueci de tudo Não guardei rancor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela cinza, de neguinho sujo E pra ficar comigo era mó treta Mas tempo ruim passou, o mundão girou Antes não queria, mas hoje você me quer Infelizmente amor, ó como eu tô Lembra dos menor valer É, vida mudou, pois é Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um ABM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera ser dadada, que impecante Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um ABM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera ser dadada, que impecante Espera ser dadada, que impecante Saiu de dioria, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Ave Maria, tinha que ser de dioria E tem funk insano, jogador caro Só tô de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrado